Secretário, faça chamada de senhores vereadores e vereadoras. Vereador Marcos Michio. Presente. Vereador Célio Boi. Presente. Vereador Pastor João Gomes. Presente. Vereador Zé Antônio. Presente. Vereador Zé Augusto. Presente. Vereador Zé Dourado. Presente. Presente. Vereador Zé Zito. Vereador Zé Zito. Ausente. Vereador Josa. Presente. Vereadora Lilian Cabreira. Presente. Falei vereadora. Falei vereadora. Falei vereadora. Vereador Lúcio. Presente. Vereador Luiz Paulo. Presente. Vereador Maninho. Presente. Vereador Márcia da Farmácia. Presente. Vereadora Cida Ferreira. Presente. Vereador Milton Capel. Presente. Vereador Orlando Vitoriano. Orlando Vitoriano. Ausente. Vereador Reinaldo... Eu acho que é Meira, né? É Reinaldo Meira. Presente. É Ronaldo, não é? Ronaldo Meira. Vereador Doutor Ricardo Ocheu. Presente. Vereador Ronaldo Lacerda. Presente. É quase igual. Vereador Talabi. Presente. Vereador Vaquinho. Ausente. Pela hora, presidente. Pela hora, vereador Zezito. Gostaria que se fizesse e me chamasse por gentileza. Vereador Zezito. Presente. Pela hora. Pela hora. A presença de 20 vereadores, um ausente, está, portanto, reaberto a sessão. Quero cumprimentar aqui o vereador eleito, o companheiro Sérgio, que acabou de chegar, vereador eleito no dia 2 de outubro também, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Parabéns aí, vereador, pela presença aqui. Obrigado. Pelas presentes. Pela ordem do vereador Orlando Vitoriano. Gostaria de fazer, constar minha presença, por favor. Obrigado. Será constada a presença do vereador Orlando Vitoriano. Hora do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do item 1. Item 1º, 2ª discussão e votação do projeto de lei 5616, processo 65616, de autoria da mesa da Câmara de Diadema, dispondo sobre a fixação do subsídio dos agentes políticos, do executivo para os mandatos de 2017 a 2020, e dando outras providências. Aprovada em 1ª discussão, e votação na forma original e em regime de urgência especial. Na 39ª sessão ordinária, realizada hoje, parecer do analista técnico, legislativo, economista, favorável, parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, favorável, parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação pela Constitucionalidade, nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Diadema, presente projeto de lei, dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara para a sua aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo nenhum vereador inscrito, o projeto está em votação. Peço ao secretário que faça a chamada do senhor vereador e vereadora, vereador que for favorável dirá sim, vereador que for contrário dirá não. Vereador Marcos Michels. Sim. Vereador Célio Boi. Sim. Vereador Pastor João Gomes. Sim. Vereador Zé Antônio. Vereador José Augusto. Sim. Vereador Zé Zito. Presente. Sim, sim. Vereador Rosa. Sim. Vereador Zé Antônio. Sim. Vereadora Lilian Cabreira. Sim. Vereador Lúcio. Sim. Vereador Luiz Paulo. Sim. Vereador Maninho. Sim. Vereador Márcio da Farmácia. Sim. Vereadora Cida Ferreira. Sim. Vereador Milton Capel. Sim. Sim. Vereador Orlando Vitoriano. Sim. Vereador Reinaldo Meira. Sim. Vereador Dr. Ricardo Oshio. Sim. Vereador Ronaldo Lacerda. Sim. Vereador Talabi. Sim. Vereador Vaguinho. Sim. 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 Projeto obteve 20 votos favoráveis. Está, portanto, aprovado. Tem dois. Não havendo nenhum vereador escrito, a justificativa de voto, então peço ao secretário que faça a leitura do item dois. Item dois. Segunda discussão e votação do projeto de lei cinquenta e sete dois mil e dezesseis, processo seiscentos e vinte e sete dois mil e dezesseis, de autoria da mesa da Câmara de Diadema, respondo sobre a fixação do subsídio dos vereadores à Câmara Municipal de Diadema para a Legislatura de dois mil e dezessete dois mil e vinte e dando outras providências aprovadas em primeira discussão e votação, na forma original e em regime de urgência especial na trigésima nona sessão ordinária, realizada hoje. Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação pela Constitucionalidade, parecer do analista técnico, legislativo e economista favorável, parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento favorável, nos termos do artigo quarenta e cinco da lei orgânica do município de Diadema, o presente do projeto de lei dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara para a sua aprovação. Projeto está em discursão? Não havendo nenhum vereador inscrito, o projeto está em votação, peço secretário para chamar o senhor vereador, vereadora, vereador que for favorável dirá sim, vereador que for contrário dirá não. Vereador Marcos Michels? Sim. Vereador Célio Boio? Sim. Vereador Pastor João Gomes? Sim. Vereador Zé Antônio? Sim. Vereador José Augusto? Sim. Vereador Zé Zito? Sim. Vereador Josa? Sim. Vereadora Lília Cabreira? Sim. Vereador Lúcio? Sim. Vereador Luiz Paulo? Sim. Vereador Maninho? Sim. Vereador Márcio da Farmácia? Sim. Vereador Acida Ferreira? Sim. Vereador Rodrigo Capel? Aô. Vereador Milton Capel? Sim. Vereador Orlando Vitoriano? Sim. Vereador Reinaldo Meira? Sim. Vereador Doutor Ricardo Oshio? Sim. Vereador Ronaldo Lacerda? Sim. Vereador Talabi? Sim. Vereador Vaguinho? Sim. Sim. O projeto obteve 20 votos favoráveis, está, portanto, aprovado. Não havendo mais nada a tratar, às 16 horas e 44 minutos, está, portanto, encerrada a sessão. Não, 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 não Obrigado.